Bom dia, meus amigos. Hoje, terça-feira, dia 8 de julho de 2023, temperatura externa 30 graus, às 9 horas e 53 minutos. Estamos na ilha de Karatatewa, mais conhecida como ilha de Outeiro, distrito de Belém. Estamos na estrada do Outeiro. Mais à frente passaremos a ponte de Outeiro com destino ao bairro de Icoraci, onde vamos pegar a Avenida Augusto Montenegro. Bom dia a todos. Boa terça-feira. Que Deus os abençoe. A graça do Senhor nosso Deus esteja com vocês. Gratidão é a palavra de hoje. Deus abençoe as suas vidas grandiosamente. Ponte sobre o rio Maguari, extensão 360 metros. Amém. Vamos lá. Pusto Montenegro a 5 km. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Em 2 km. Vire à direita em Estrada da Maracapuera. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Pusto Montenegro. Vire à direita em Estrada da Maracapuera. Em seguida, vire à esquerda em Passagem Ceará. Vire à esquerda em Passagem Ceará. Vire à esquerda em Passagem Ascarina Dark. Vire à direita em Passagem Ceará. Vire à esquerda em Passagem Ceará. Vire à direita em Passagem Ascarina Dark. Vire à esquerda em Passagem Ceará. 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 Vire à direita em Passagem Ceará. Em 300 metros. Vire à direita. Estamos na rua Marcolândia, no distrito de Icaraci, mais a frente vamos dobrar à direita na rua das Flores e à esquerda para pegarmos a avenida Augusto Montenegro. Vire à direita em rua das Flores. Em 500 metros, vire à direita em rodovia Augusto Montenegro. Em 500 metros, vire à direita em rodovia Augusto Montenegro. 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 Obrigado.